Este desenho é um original da pintora russa Natalia Gontcharova. Natalia Gontcharova é uma pintora que faz parte do movimento das vanguardas estéticas russas do início do século XX. Tem uma grande importância na história da pintura europeia. Este retrato é um retrato de Mikhail Larionov, que retrata Sergei de Aguilev. Sergei de Aguilev foi o criador dos Vallei Rusk. Estas duas obras estão neste museu e devem-se unicamente a um trabalho, a uma vontade da Mercury Foundation, que foi o Mecenas e que adquiriu as obras para ajudar ao museu, para integrar as coleções deste museu. Tem uma importância enorme porque o Mecenato é uma parte importante das atividades, digamos, do sistema artístico, do sistema cultural em qualquer país civilizado. Em Portugal, obviamente, também terá sempre essa importância. Estas duas peças estão já expostas no Museu Nacional de Teatro e Dança. Podem ser vistas no local próprio. E eu convido todos aqueles que têm interesse não só no teatro e dança, que é o tema central deste museu, mas que também tenham interesse na história da pintura do século XX e que tenham a curiosidade de ver, de facto, dois originais e dois pintores tão importantes. Eles estão aqui, estão em lugar de destaque, estão logo no início da exposição. Portanto, venham ao museu e garanto que não se arrependerão, que será até uma boa surpresa poder ver estes trabalhos ao pé, ao perto. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.